Vai galera, pega a Ferrari aí do Anders Chama E aí Tem que dar uma aquecida a mais ali, tá vendo a temperatura Galera, uma outra coisa top da Ferrari, olha a altura dela hoje Muito baixa E o ronco, vai dar no 3-step aqui Ali ó Ali ó Ó Ó Ó Meu Deus do Céu A galera a gente tá aqui no stand da FUDEC Olha a cor que coisca Tá bom mano Eu vou tirar a saudade um pouquinho É doido Olha a cor que ficou É doido É doido